Produtos e tecnologias extraídos da nossa biodiversidade. Da carnaúba, por exemplo, são retiradas diversas matérias-primas para cosméticos, alimentos e até material para revestimento. Hoje, na terceira reportagem especial dos 40 anos da Embrapa, você vai ver que os pesquisadores buscam novas alternativas de uso e de ganho desses produtos. A natureza tem muito mais a oferecer do que beleza e exuberância. Das matas, dos rios, dos mares, surgem matérias-primas para produtos valorizados no mercado. Até o que seria jogado fora pode gerar um negócio rentável. E é na pesquisa que são descobertos os potenciais econômicos dos recursos ambientais. Os pesquisadores da Embrapa trabalham para agregar valor aos recursos da biodiversidade. Das algas do mar, por exemplo, é possível produzir biodiesel. Da fibra do coco, os cientistas criam placas, estofamento de veículos, entre vários outros produtos. O objetivo é estimular o crescimento econômico do país sem destruir a natureza. É o chamado desenvolvimento sustentável. Em Fortaleza, os laboratórios da Embrapa Agroindústria Tropical produzem tecnologias que permitem descobrir o potencial econômico de amostras vegetais. No laboratório de embalagens, por exemplo, a pesquisadora Maria do Socorro Bastos estuda plantas que possam ser transformadas em materiais para embalar alimentos. Nós trabalhamos com materiais biodegradáveis advindo da biodiversidade brasileira. E o que são esses materiais? São materiais que advêm da natureza, como cera de carnaúba, as gomas, os polissacarídeos, as gelatinas obtidas de frutas, peixes. Nós temos um trabalho, um exemplo, um trabalho na gelatina de tilápia, algumas gomas e outras que podem nos dar a condição de elaborar um revertimento, um filme aplicado a alimentos. Já no laboratório de química de produtos naturais, um dos trabalhos dos pesquisadores é extrair óleos essenciais de plantas aromáticas. Dessas substâncias podem surgir desde perfumes até biopesticidas e medicamentos fitoterápicos. Aqui a extração do óleo é testada em larga escala. Os pesquisadores avaliam, por exemplo, se os benefícios da produção compensam os custos e se o preço final do produto vai ser atrativo. Se a extração for economicamente viável, a tecnologia é repassada aos produtores, que fabricam o óleo para ser vendido à indústria. As demandas recebidas pelo laboratório podem vir desde a agricultura familiar até grandes produtores. Para um projeto ser desenvolvido, os pesquisadores devem identificar um potencial de pesquisa. O foco principal da Embrapa é esse, é desenvolver produtos, tecnologias. Essas tecnologias podem vir sendo demandadas da sociedade ou a Embrapa está oferecendo uma alternativa de novos nichos de mercado para a sociedade. Outra forma de agregar valor a recursos naturais é investir em biomassa. Na concepção do nosso laboratório, biomassa é vista como qualquer matéria orgânica de base renovável. Ou seja, pode ser inclusive de origem animal, vegetal. Então nós entendemos desde florestas a resíduos a plantas a qualquer coisa que possa ser processada de base renovável. A biomassa também é fonte de matéria-prima de um produto essencial para o setor de transportes, os combustíveis, ou melhor, os biocombustíveis. Na Embrapa Agroenergia, em Brasília, os pesquisadores desenvolvem tecnologia para a criação de biodiesel e etanol. De um lado, você tem os biocombustíveis, que podem ser líquidos, gasosos ou sólidos. O exemplo aí da cana é a produção do etanol. O exemplo da soja é a produção do biodiesel. Por outro lado, você tem a produção de bioeletricidade. É uma outra forma de energia. O Brasil possui um quarto da biodiversidade mundial e muitas das espécies encontradas aqui ainda não foram identificadas. Mistérios da natureza que a pesquisa pretende desvendar, processar e gerar crescimento para o país. O Brasil hoje é um grande player no mercado mundial de alimentos e com destaque em algumas commodities, como por exemplo, soja, milho e algodão. A sociedade vai, nesses próximos anos, vai começar a visualizar uma outra face da Embrapa, que é a face que aposta na lógica da agregação de valor às matérias-primas. E matérias-primas, principalmente, é oriundo da nossa biodiversidade. E matérias-primas, principalmente, é a produção do 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 biodiversidade. Obrigado.